Em função do aumento de infecções, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro sugere a volta de medidas de isolamento social. Repórter Rodrigo Viga. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro, formado por especialistas na área da saúde, está defendendo uma pronta, uma imediata adoção de medidas de restrição para tentar segurar a segunda onda da Covid aqui na cidade, que está inclusive levando hospitais ao colapso. Por isso, a Prefeitura agora vai consultar o governo do Estado, que tem resistido, teme, impactos sobre a economia, ainda mais nesse mês de dezembro, marcado pelas festas de final de ano. A recomendação já tinha sido feita pelos médicos e especialistas da UFRJ. Agora, essas sugestões foram reforçadas pelo Comitê Técnico da Prefeitura, conhecido como Comitê Científico. A proposta é fechar praias e escolas e reduzir o horário de funcionamento de bares e restaurantes. O objetivo é reduzir aglomerações, evitar concentrações de pessoas. A situação na rede de saúde beira o caos. Até na rede privada, a taxa de ocupação já está no limite, 96%. As taxas na rede SUS e na rede municipal também estão perto dos 100%. Nos últimos dias, especificamente nos últimos 10 dias, foram mais de 23 mil novos casos de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. A fila de espera por uma internação já tem quase 500 pessoas, 10 vezes mais do tamanho da fila do que era a fila no mês de outubro. Para a pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, é urgente recuar na flexibilização e adotar medidas de restrição para proteger a população carioca e fluminense. Nós temos uma batalha muito importante contra o vírus, mas hoje principalmente ao comportamento e a dificuldade que o Poder Público Federal, Municipal e Estadual tem de tomar medidas adequadas, além do investimento em infraestrutura que precisa ser pra ontem. Os tempos e as previsões hoje são muito sombrias, principalmente por conta desse comportamento e falta de uma tomada de decisão adequada. Nesta quarta-feira foram confirmadas no Estado mais 81 mortes por Covid-19 e novamente mais de 3 mil casos. O Estado tem 22.764 óbitos confirmados e 361.397 pessoas infectadas. A prometida testagem massa da população, que ia começar nesta quinta-feira, ficou para esta sexta-feira e será feita em apenas três hospitais do Estado. Mas para que a pessoa faça um teste para saber se está ou não com o Covid-19, precisa ser pré-agendado por um aplicativo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.